Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre e agora será o fim para o programa Latam Pes? Pois é, será o fim do programa Latam Pes? Não, será o fim para os milheiros, pois tem uma notícia ruim aí para quem vendia milhas e comprava milhas de empresas parceiras. É sobre esse assunto. O que iremos tratar aqui no canal hoje? Não é de hoje que a Latam Smiles e Azul vem lutando contra a prática de venda de milhas através de empresas que cresceram, fazendo com que as compras e vendas de milhas sejam feitas em mercados paralelos. Apesar de existir a defesa do consumidor, o Procon, que alega que o cliente tem direito de fazer isso, aquilo, aquilo ou outro, existe um contrato entre a Latam, os seus programas parceiros Latam e Smiles Azul, que são os principais, junto ali onde diz a cláusula que é proibido, né? Você praticar venda de milhas em mercado paralelo e coisas afins. Pois bem, sempre foi uma prática onde os representantes das empresas, Latam e Smiles Azul, não aceitavam esse tipo de movimentação. Só que na pandemia, cresceu muito esse mercado, principalmente que as pessoas ficaram em casa e queriam aprender como comprar, como vender, como trocar e fazer renda extra com o cartão de crédito. O cartão de crédito, como eu falo pra vocês, nós somos o maior canal do país e um dos maiores do mundo em termos de bancos e cartões e conhecimento muito forte referente a um assunto. Nós somos o maior canal do Brasil hoje em termos de cartões e bancos, né? E o que acontece isso? Acontece que nós vamos dar uma nota que aconteceu aqui agora, o Danilo publicou pra gente. Vamos a ela então, pra que você entenda um pouquinho melhor. A decisão judicial proíbe a comercialização de milhas do programa Latam Pés. Após uma longa batalha nos tribunais, a 7ª Câmara Civil, Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, decidiu que as milhas dos programas Latam Pés não podem mais ser comercializadas. Este acordão, que ainda está sujeito a recurso ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, poderá ter impactos significativos na indústria de programas de fidelidade do país. O acordão, a decisão reconheceu a ilegalidade das vendas de milhas no Latam Pés, colocando um ponto final no comércio desses pontos de fidelidade. A jurisprudência, este acordão do TJMG, alinha-se à jurisprudência formada recentemente, que proíbe a comercialização de pontos não apenas da Latam, mas também de qualquer programa de fidelidade no Brasil. Possibilidades de recurso. Apesar da decisão, ainda existe a possibilidade de recurso ao STJ. A decisão final sobre a ilegalidade da comercialização de milhas será determinada após a revisão pelo STJ. A decisão da 7ª Câmara Civil, TJMG, tem implicações significativas para as empresas de fidelidade, aquelas envolvidas na compra e venda de milhas aéreas. Eu vou ler aqui para vocês verem aqui embaixo. Para as empresas de compra de milhas, a operação de empresas como MaxMilhas, 123Milhas, torna-se proibida a menos que haja mais recurso ou o STJ endosse o acordão do processo em questão. HotMilhas, MaxMilhas, 123Milhas e outras paralelas que compram milhas, tomem cuidado porque as empresas estão muito à risca. Eu fiz um teste aqui, somente um teste. Peguei uma passagem aérea pela Smiles para não parente da minha família e fiz a tentativa de uma compra. Só foi eu clicar, eu coloco os dados no aplicativo, eu faço para o aplicativo, a Gol já me ligou. O senhor está tentando fazer uma compra no nome de fulano, ciclano e veltrano? Só para vocês verem como eles estão a risco com a gente no aplicativo. A Latam, recentemente, eu comprei uma passagem aérea para as pessoas que estavam cadastradas no meu aplicativo. o Edinho e a minha mãe. A Latam me ligou se eu mesmo estava comprando para essas pessoas que estavam cadastradas como fiéis ali, salvos, nas próximas compras da Latam. Nós temos membros do canal que perderam a conta da Latam. Teve recurso, está rodando, perderam, mas teve a conta bloqueada uma, duas vezes. Três vezes canceladas. Então, assim, muito cuidado com esse conceito de vender milhas porque você pode se dar muito mal. Ah, mas eu comprei 30 mil milhas para vender, para me fazer renda extra. Você está ciente das consequências que você pode ter. Sua conta pode ser bloqueada, essas 30 mil milhas que você tem podem ser bloqueadas e você terá que entrar com uma ação judicial sabendo que você pode perder e pagar todas as custas ainda para o advogado. Então, do jeito que está, é melhor não mexer. Eu não iria por esse caminho. Ah, mas eu sou fabricante de milhas. Cara, nunca pôde, nunca foi esse conceito de milhas. E aqui no canal, há sete anos que nós estamos entrando aqui agora, eu sempre preguei isso. Milhas nunca foi para esse modelo de negócio. aqui no Brasil, é só o Brasil que faz isso. Será que só nós somos certos? Ou será que só nós somos errados? Porque você não vai fazer isso lá nos Estados Unidos. Você não faz isso lá em Portugal. Então, assim, a gente precisa entender que nunca pôde. Se eles tirarem esse modelo de compra e de venda de milhas, você tem que estar ciente que nosso Brasil está... Não, nunca teve esse conceito. E basta você olhar a internet para você ver o enxame que tem de pessoas querendo vender milhas. E qual é a segurança que tem através disso? E quem garante que é pago imposto sobre isso? Né? Porque quando você vende as milhas para essas empresas terceirizadas, elas não emitem nota fiscal para você. E eu sou testemunha viva que eu vendi para a Hot Milhas lá atrás, alguns anos atrás, para ele poder conhecer como que era o processo, cara, aí não é nada seguro que você é obrigado a passar seus documentos pessoais, sua senha de resgate, sua senha de acesso, seu e-mail, telefone, impressão do documento. Os caras têm tudo sobre a gente. E ainda mais, eles trocam, a senha troca o e-mail para poder ter acesso à nossa conta. Então, assim, se fosse legalizado isso, eu não acho que deveria passar senha, porque senha não se passa, senha é senha, né? E nós somos obrigados a passar senha, todos esses documentos que acabei de falar para poder vender uma milha. Então, eu vejo assim, se legalizar, legal, beleza, aí vamos aperfeiçoar o sistema de vender milhas. Mas, do jeito que está aqui no processo, o número 031-0874-47-2019.8.24.0038, publicado a qualquer pessoa pode consultá-lo, esse processo nega a venda das milhas. Então, se tudo correr da forma que está, provavelmente, vender milha será proibido, literalmente, conforme a cláusula. Agora, nesse momento, existe ainda um recurso, mas você estaria correndo o risco de você vender e perder a sua conta. Eu não riscaria se fosse você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para o nosso abraço, então. Éder Cristiano, um grande abraço. Ronaldo Carlos, um grande abraço. Juliano Candon, um grande abraço. Carlos Fernandes, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.